Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permitam que cumprimentem eflusivamente o Dr. José Manuel Boavida e todos os presentes nesta audição que hoje aqui realizamos e que apresente um cumprimento muito especial à Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, por ser a associação mais antiga do mundo pelo notável trabalho que tem feito em prol das pessoas e sobretudo de nos trazer esta preocupação que tem sido latente no trabalho desta associação que é vamos cooperar com os pais, os encarregados de educação e sobretudo com as crianças e jovens que padecem desta que é uma doença crónica mais frequente até em termos deste escalão etário. O PSD começa por manifestar a sua solidariedade, conforme estava a expressar, porque esta é uma causa mais do que, como disse o Soutor e muito bem, mais do que médica é uma causa humana, aquela que estamos a analisar e que carece não da admiração da nossa parte, mas de ação de todos nós e sobretudo do Governo, que neste momento define as políticas de saúde no território nacional. Só em 2021 a vossa associação acompanhou perto de 18 mil doentes e realizou 55 mil consultas. Mais uma vez, elevo este vosso trabalho, felicitando todos pelos esforços que têm sido desenvolvidos ao longo de 2021 e não só, de todos os anos em que estão em ação. Manifesta solidariedade do PSD para com a pretensão dos 24 mil e 88 peticionários e todos aqueles que, não tendo assinado a petição, seguramente porque não houve essa oportunidade, todos aqueles que se associam a esta causa e que estão atentos a esta problemática. Portanto, dizia eu, saúdo todos, principalmente nesta defesa pelo acesso aos sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina, já que estes sistemas permitirão uma significativa melhoria da qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal. Dar-vos também partilhar com os senhores a informação de que, aquando da discussão da proposta de lei do Orçamento do Estado de 2023, o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta de aditamento visando aprovar a compartilhação do sistema híbrido de perfusão subcutânea contínua de insulina. E verdade seja dita, não foi o único grupo parlamentar a apresentar propostas, mas infelizmente o Partido Socialista rejeitou esta proposta do PSD, assim como todas as outras que apresentámos no domínio da saúde. Ao invés, foram aprovadas duas propostas, uma do PS e outra do LIVRE, que certamente, por coincidência, tendo um conteúdo basicamente idêntico, propõem a criação de um grupo de trabalho para avaliar, diz o PS, e estudar, diz o LIVRE, o alargamento do acesso aos sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina para pessoas com diabetes do tipo 1, especialmente às crianças. Demonstrando o seu gosto e empenho na criação de grupos de trabalho, logo em novembro passado, o Governo criou um grupo de trabalho ao qual deu a missão de, e cito, atualizar a estratégia de acesso a tratamentos com dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina, tendo em vista a utilização equitativa dos dispositivos de nova geração. Só podemos esperar que o referido despacho seja inspirado pela já referida proposta de aditamento que o PS apresentou ao Orçamento de Estado para o próximo ano, o que significa que o referido grupo deverá propor o alargamento do acesso aos sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina para pessoas com diabetes do tipo 1, especialmente às crianças, e que o Governo deverá aprovar esse alargamento, o que é evidentemente meritório, muito embora já pudesse ter sido concretizado. Mas, enfim, mais vale tarde que nunca. É certo que o grupo foi constituído em novembro, com uma missão e uma duração de 120 dias. Já passámos o mês, já passou o mês, e portanto deixo aqui já vincado e expresso que o PSD irá pedir uma audição a esta comissão, para que venha, a este grupo de trabalho, a esta comissão, para que venham à Comissão da Saúde, aos deputados deste Parlamento, dar-nos conhecimento do que é que está a ser desenvolvido, para que todos nós possamos acompanhar e até dar contributos e monitorizar positivamente aquele que é um grupo que tem esta missão de acelerar, sobretudo de acelerar a resolução deste acesso aos doentes com diabetes tipo 1. Agora, facto é, portanto, que considerando que são 120 dias da publicação e considerando o que aconteceu, portanto, a 17 de novembro passado, significa, então, que já se foi decorrido do mês e que apenas temos mais três para apresentar o trabalho. Pergunto assim à V. Exª, Dr. José Manuel Boavida, considerando que integra o referido grupo de trabalho em representação da APDP, qual é o ponto de situação dos trabalhos deste grupo? Quantas vezes já reuniu? Se já chegou ou está a chegar a conclusões práticas e que perspectivas tem para o desenvolvimento ulterior dos seus trabalhos? Finalmente, e reiterando a importância de agora se concretizar o alargamento do acesso às bombas de insulina, pergunto que expectativas têm que tal sucederá no primeiro semestre do próximo ano? Terminamos expressando o quanto o PSD lamenta que o Governo ainda não se tenha pronunciado ou dado prosseguimento efetivo a este assunto e o PSD não deixará de ponderar e diligenciar iniciativas que contribuam para a resolução deste problema, estando bem ciente da necessidade do Governo não continuar a defraudar as expectativas das crianças e famílias que padecem de diabetes tipo 1. Muito obrigada.